Vou repetir, o senhor estava na frente da faixa e falando fora Lula, estava tirando a foto. E eu vou completar aqui na minha percepção agora. Eu votei no Bolsonaro, eu sou militar, na reserva, já fiquei 30 anos na polícia militar. Eu votei no Bolsonaro. Quando terminou as eleições, muitas pessoas chegavam para mim e a primeira entrevista que eu dei, depois de reeleito, se eu não me engano, foi no portal Metrópolis. E o repórter, a repórter me perguntou, deputado, o que que o senhor acha da eleição do presidente Lula, desse acampamento que já estava lá? Eu falei, o presidente Lula é o presidente eleito do Brasil. Se nós que formos oposição quisermos tirar ele, que trabalhe os quatro anos e tire no voto. Isso eu disse. E os que estão no acampamento, voltem para as suas casas. Até brinquei, vocês vão pegar uma pneumonia, uma chuva que está aí, vão voltar para as suas casas. Essa resposta eu estou dando, porque um, como o senhor disse, o senhor é democrata, o senhor acredita nas instituições. O senhor se contradiz aí, quando o senhor tira uma foto dizendo, presidente Lula, o senhor é um ladrão, vai para casa, que o senhor perdeu a eleição, ou o senhor, nós não reconhecemos o senhor. O senhor acredita ou não na instituição? Eu acredito na instituição, mas, porém, eu posso sair daqui agora com a faixa dizendo fora Lula. Eu acho que é um direito meu. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Aliás, eu não quero nem mexer mais com isso. É a primeira eleição que eu participei e eu não quero mexer mais, participar disso, a não ser votando. É bom seguir os conselhos da esposa. Da mulher. Mas, reconhecer o governo, não tem como não reconhecer o presidente. Agora, e falei até na resposta. Não, mas o fora Lula ali, o Lula nem tinha começado a governar. É normal quando o presidente... Não, ele estava... Tinha oito, dia oito ele já estava. Ele estava no início do governo, tinha oito dias, está certo. É normal que depois que o presidente se elege, passa um tempo, todo mundo fala... Igual fizeram com o Bolsonaro, fora Bolsonaro o tempo todo. Isso aí também não vai mudar de César o que é de César. O que acontecia com o presidente Bolsonaro nos quatro anos era terrível. Todo mundo falava fora, que você... Enfim, mas a mesma esquerda que pedia fora Bolsonaro reconhecia... Nunca contestou as urnas, nunca contestou a legitimidade da eleição dele. É isso que eu estou invertendo a pergunta para o senhor. Mesmo o senhor votando no Bolsonaro, o senhor reconhece a vitória do presidente Lula? Sem dúvida nenhuma. Hoje, igual falei, o nosso presidente é o presidente Lula. E eu tenho que torcer para ser o melhor presidente. Eu tenho mil funcionários, eu tenho quatro empresas abertas. Se o governo quebra, o que acontece comigo? Vou quebrar junto. Então, eu posso esperar daqui os quatro anos para poder votar em outros. Mas enquanto ele estiver no governo, eu tenho que torcer para ele fazer um bom governo. Mês a mês. Tem que torcer todos. Eu também sou da... da prática. Que eu não sou soviético. Você é, Chico? Você é russo? Você é croata? Não, russo. Nós somos brasileiros. Brasileiros, todos nós. Se você é do PT, eu sou do MDB. Mas nós somos brasileiros. Nós temos que torcer para o Brasil dar certo. Independente do presidente que esteja lá em cima. O que nós queremos para o nosso país é o melhor. O Lula está hoje, amanhã não vai ser ele, vai ser outro. É a alternância do poder. Isso é só lutar para a democracia. O senhor Jovecci, tem umas perguntas aqui que o deputado Chico já fez. Eu não vou fazer essas perguntas aqui da minha assessoria passou. Eu gosto mais das perguntas que vai na alma. Nossa. O senhor foi chamado uma vez nas redes sociais, aqueles grupos de WhatsApp, para o senhor ir para essas reuniões aí? Sim, nos grupos. Vamos lá, Jovecci, hoje vai ter não sei o quê. Imagino que sim. Não me recordei um detalhe. O senhor participava ativamente? Não, ativamente. Não tem tempo, nem corpo para isso. Essa pergunta aqui eu já fiz. O senhor participou de alguma vaquinha para ajudar o acampamento? Nossa. Nunca? Ninguém viu a cor do seu dinheiro? Não, não viu. Nem a cor da mercadoria do seu atacadista? Comerciante, é difícil tirar dinheiro do comerciante. A gente quebrando o CG do fiscal do senhor não vai encontrar nada doado para lá, não é? Eu me recordo, não, presidente. Está certo. Graças a Deus. O senhor não participou de vaquinha, não participou de nada disso? O senhor me recorde de maneira nenhuma? Não. O senhor Jovecci, estou satisfeito. E, mais uma vez, parabenizo pela autenticidade, simplicidade. O poder está calado. O excelente advogado, o senhor advogado eu conheço. É muito bom, viu? Com o excelente advogado do lado. Não, vou responder. E respondeu. Não precisava de HC. Pois é, e eu não me sinto à vontade de responder o que não é verdade. Eu não me dou conta de responder. Mas por que o senhor foi... O senhor pode observar. Se eu mentir, eu vou ficar vermelho. Olha para mim se não ficar vermelho. Eu não consigo. Eu não dou conta de mentir. O senhor quer dizer que o senhor não mente. Não consigo mentir, não dou conta. Mas não quer dizer quem levou aqueles alimentos. Mas eu não sei quem foi, aí eu estaria mentindo. Se o carro do senhor... Ah, mas se o meu carro, se o caminhão foi lá, foi uma entrega. A gente vende, a gente entrega em todo o DF. Pois bem, o senhor vai ficar com o compromisso aqui de encaminhar essa CPI às pessoas que compraram, que o senhor fez o transporte para lá. Olha, se isso for possível, a gente faz. Se a pessoa... É cupom fiscal, né? A pessoa não põe CPF. Não, mas ela diz onde é para entregar. Ah, sim, a gente pode ir atrás. Pode tentar descobrir. Quero que o senhor descubra para a gente. Eu vou tentar. Deputado Hermeto, você está com a palavra. O senhor acredita nas urnas eletrônicas? 100%. O senhor esteve no Palácio, dentro do Palácio Planalto, dentro do Congresso Nacional, o senhor tentou quebrar vidro, entrar, estimulou a gente a entrar, fez alguma coisa desse tipo? Nunca falei isso. Nunca fiz. O senhor não estava lá no dia 8? Não, no dia 8 eu fui, não. Mas o senhor estimulou alguém a... Vamos invadir, vamos quebrar, vamos tomar o poder? Nunca. Não. Tem algum vídeo do senhor dizendo isso? Alguma frase? Nunca, nunca. Foi até bom mostrar esses vídeos aí. Alguma mensagem de WhatsApp, o senhor convocando, vamos invadir o Palácio do Planalto? Nenhuma. Zero. Nenhum? Nenhuma. Zero. Eu não vou ter nenhuma imagem do senhor lá. Nenhuma imagem de provocar, não. Talvez a imagem deu lá. O que o senhor achava que naquele dia ia acontecer? Eu não achava porque não sabia que ia acontecer, né? Eu estava na roça, era domingo, né? Domingo. Cheguei... Eu moro em Águas Claras. Cheguei em Águas Claras 16h10, por aí. Estava eu, minha noiva. E na roça lá onde eu tenho essa roça, não tem internet, não tem televisão. É roça mesmo. E quando eu estou dirigindo, eu não olho o celular. Vim de lá, é Lusiana. Vim de Lusiana até aqui dirigindo. Cheguei em Águas Claras. Começa a chegar aquele monte de mensagem, né? Aí eu olhei no Instagram. Eu lembro como hoje a mensagem é assim. A esplanada dos mistérios está cheia de manifestante. Ponto. Ficou uma coisa. Eu falei, amor, vamos lá. Ela, não, não vou não. Falei, vamos lá um pouquinho. Não, eu não gosto disso não. Ela não queria, minha noiva. Mas o senhor foi. Mas ela foi comigo. Nós fomos juntos. O senhor conhece alguém, ou é da sua família, ou funcionário seu, ou alguém que estava no acampamento, ou alguém que estava e entraram dentro do palácio para quebrar? O senhor conhece alguém daqueles que entraram? Não, conheço ninguém. Ninguém? Ninguém. Ninguém. O senhor naquele dia não forneceu nenhum tipo de alimentação, água, transporte, para algum deles que estavam lá no palácio? Não, ninguém. Ou no congresso? Eu nem sabia o que ia acontecer, né? Ninguém. Eu nem sabia o que aconteceria aquilo lá. Porque sabendo, era as quatro e dez da tarde. No dia 12, o senhor estava em Brasília, estava naquela manifestação, que tentaram invadir a Polícia Federal? Eu estava em Brasília, mas vi tudo pela imprensa. Não participei de nada, não sei de nada. Você deu carona para o senhor Jovaci, né? Na hora dele ir embora, nas invasões do dia 8. O senhor deu carona para ele? Não. O senhor não deu carona para o senhor Jovaci? O senhor Jovaci é o que é seu? É meu sócio. No dia 8, o senhor não pegou uma carona com ele? Não. Peguei. Eu vi o depoimento dele. Ele falou que... Não, ele foi embora com o pessoal que estava lá, que estava aí. Não foi o senhor, então, que levou? Não, não foi eu, não. Foi de Uber. Não, eu acho que ele foi de Uber, ele voltou de carona, me parece. Voltou de carona. É, foi o que ele falou, né? Eu não estava com ele, né? Os acampamentos, o deputado Chico bateu muito, eu tenho muitas perguntas em relação aos acampamentos, mas eu vou ser mais didático no que tange aos atentados. Mas no acampamento, já que lá se pode ter sido a elaboração de todo o contexto para a invasão, o senhor concorda com isso? Que lá dentro do acampamento surgiu toda essa história de que vamos invadir. Quem poderia dizer o valor e a quem foi doado? Sim, presidente, doei para a campanha do presidente Bolsonaro, um valor de 10 mil reais, direto para a campanha dele. Está aqui o comprovante. É, o senhor está falando a verdade, porque nós temos o comprovante, irmãos. 10 mil. 10 mil. Como todos sabem, após o resultado das eleições, e derrota do ex-presidente da República, extremistas acamparam em frente do quartel-general do Exército brasileiro. Manifestando contra o presidente eleito, o TSE e o STF, portanto, estavam lá, clamando contra o presidente eleito, contra o STF e o TSE. Clamando pela uma indevida intervenção federal. Indago. O senhor e seu sócio, João Vassi, financiaram esses atos antidemocráticos? O senhor participou efetivamente desses atos? O senhor convocou a população para participar desses atos? O senhor esteve no acampamento do QG? Quantas vezes o senhor esteve lá? Excelência. Eu estive no QG de três a quatro vezes, não passou disso. Três a quatro vezes. Eu não fui lá em nenhum momento de horário comercial, porque eu trabalho realmente muito. O que eu me lembro, de fato, o dia que eu tive, porque eu fui mais efetivo, foi no dia 2 de novembro. Nesse dia. Então, foi de três a quatro vezes que eu fui lá. Eu vou pedir para passar um vídeo aqui, vídeo número um, porque eu quero saber se o senhor participou daquilo ali, se o senhor contratou o trio elétrico. A senhora já teve contato direto com o Bolsonaro? Eu acho que eu vi uma vez. Só o vi uma vez. É correto. Obrigado. A senhora esteve na diretoria de inteligência do Ministério da Justiça, imagino que, de alguma forma, tivesse noção do tamanho, da dimensão, dos problemas que nós estamos enfrentando nesse momento. Eu vou chegar lá nas perguntas em relação ao dia 12 e pós-eleição de 2022. Mas, nesse momento de disputa, muitas vezes as nossas identidades se confundem. O deputado Chico Guijante perguntou se a senhora tem filiação partidária. A senhora não tem. Nunca tive. Nunca teve filiação partidária. A senhora se considera bolsonarista, parte do campo do Bolsonaro? Olha, deputado, eu acho que as minhas convicções políticas nunca interferiram, não interferem, nunca vão interferir no meu trabalho e não estão em questão aqui. Mas a senhora se considera bolsonarista? Eu não me considero nada. Eu tenho o meu voto, que é secreto, como todos aqui. A senhora já participou de manifestações nos quartéis generais do Exército? Não, jamais, jamais. A senhora participou de manifestações pró-Bolsonaro? Ou participa, tem um histórico de participação? Não, 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 jamais. Presidente, acho que eu escolho minhas perguntas. A senhora já teve contato direto com o Bolsonaro? Eu acho que eu vi uma vez. Só ouvi uma vez, é correto. Obrigado. Presidente, eu vou terminar minhas perguntas, a deputada Paula fala em seguida. Deputado, por favor, a senhora está com a palavra... Sentido, seu Adalto, de deixar claro que nós não estamos para julgar ninguém, mas nós também não podemos ser omisso. E tem sido muito difícil, em especial para mim, Jaqueline Silva. Percebeu o quanto, Chico, esse ato terrorista que aconteceu, tem abalado e tem chegado no universo que a gente jamais imaginou. Nós estamos aqui com um empresário, gerador de empregos, que cuida de famílias e que, infelizmente, pelas circunstâncias, está aqui num momento super desagradável. Eu tenho certeza que nenhum deputado está confortável, seu Adalto. A gente quer receber os empresários nessa casa para a gente auxiliá-los. Mas, infelizmente, infelizmente, isso tudo aconteceu e o senhor está aqui. Que isso possa ser, seu Adalto, um aprendizado para todos nós, sabe? Eu já falei alguns dias atrás com outro depoente, nós aqui... E eu tenho certeza que são todos os deputados. Nós somos, sim, a favor da manifestação, mas de forma responsável. E talvez esse tenha sido o problema número um de estarmos aqui. Então, o que eu peço e tenho dito sempre é que essa comissão e essa casa seja justa, que a gente dê-se em condições, como está sendo dado nessa manhã do senhor falar, do senhor trazer para a gente as dúvidas. Inclusive, muitas dúvidas que eu tinha já foram sanadas, mas que a gente possa refletir sobre os nossos atos. Eu já tive, como disse, algumas perguntas já sanadas, mas eu percebi que dentro de uma pergunta que o deputado Fábio Félix fez para o senhor, o senhor deixou claro que o senhor não teria feito nenhum aporte financeiro, o senhor não teria feito nenhum pagamento para esse trio elétrico, certo? Certo. Mas, de alguma forma, o senhor disse que o senhor auxiliou nesse acordo, certo? Certo. E aí, a minha pergunta é, por acaso o senhor tinha ciência do conteúdo que seria falado nesse carro de som, seu Adalto? Não. O senhor sabe o que iria falar? Quem eram as pessoas que iam estar controlando esse som? Não, não tinha ciência. O senhor não tinha ciência disso? O senhor entrou no intuito de alguma forma auxiliar nesse acordo financeiro do valor a ser pago, sem pagar, sem contribuir em nada. Exatamente. E o senhor também não tinha ciência do que ia ser dito em cima desse trio elétrico, certo? Não tinha consciência. E, para fechar, a minha única dúvida que eu tenho aqui, pendente ainda. O senhor esteve presente no ato? O senhor esteve lá? Do dia 8. Isso, do dia 8. Estive. Esteve. Por acaso, senhor Adalto, em algum momento o senhor fez algum tipo de indução para que os seus colaboradores também estivessem presente? Acho que é importante a gente falar isso, até porque a gente está falando aqui de um grande empresário que gera empregos, que tem o seu direito de manifestar, e é importante que essa casa também saiba disso. O senhor, em algum momento, o senhor convidou, o senhor induziu, o senhor fez algum tipo de comentário para que os seus colaboradores também estivessem presente? Não, excelência. Tanto é que eu fiquei sabendo do dia 8, às 16h15, por aí, e eu não faria isso, né? A gente não faz isso. Empresa não mistura, né? Eu não peço voto para funcionários. Eu posso levar um candidato, deputado, para andar. Vamos andar. O deputado, o candidato, que é Adalto, eu quero te visitar. Eu não faço mais café da manhã para reunião. Não pode, a empresa não pode parar, né? A prioridade da empresa é o cliente, né? Você não pode parar a empresa com o cliente esperando na frente do caixa, para pagar a conta, na frente do açougue, na frente da padaria. Não pode. Você libera para que o candidato ande na empresa. Mas eu não peço voto para funcionário. Não faço nada, nada. A gente não pode fazer isso. Não pode. Isso é... É até contra. O senhor diz que é um homem simples, trabalhador e muito inteligente, como a gente já demonstrou aqui. Quantas empresas o senhor tem, Jóvis? São quatro empresas. Quando que foi a primeira delas? Ela abriu quando? 27 anos. Vai ser ali nos anos de 80 e 96, né? O senhor diz que tem mil funcionários. Mil funcionários. E que é um comerciante. Sim. E que comerciante não empresta dinheiro, né? É difícil tirar dinheiro de comerciante. É difícil. E como comerciante, o empresário bem-sucedido, e que cuida das contas, né? Das empresas, números, mexe com muitos dados, imagino que sua memória é muito boa. Porém, aqui hoje o senhor mostrou que a memória é mais ou menos seletiva, né? Para algumas coisas, ela não funciona tanto. Quero saber e perguntar para o senhor, Joveci, o senhor se considera, como cidadão, qual a orientação política? De direita, de extrema direita? Eu me considero um cidadão de direita. De direita. Pelo pouco conhecimento que eu tenho, avaliando a performance, eu acho que eu sou de direita. Obrigado pela resposta e pela sinceridade. O senhor disse que não participou de nenhum ato aqui, depois a gente viu que foi lá três vezes, participou do ato do dia 8. Quero perguntar sobre a sua presença no quartel-general. O senhor disse que esteve lá três vezes, né? No acampamento em frente ao QG. Sim. O senhor sabia, Joveci, porque aqui várias pessoas já falaram para nós, o objetivo daquele acampamento? Era um, que a gente entendia, que era uma manifestação, uma manifestação contra o novo governo, alguma coisa assim. O senhor não tinha conhecimento que o QG, como já foi dito aqui várias vezes, era uma incubadora de criminosos? De jeito nenhum. De organização criminosa. Você nunca viu lá nenhum movimento ensinando a dar golpe, a atirar? Porque isso já foi relatado aqui. O senhor não percebeu nas três vezes que você foi lá? Nunca, nunca. Ok. Era tudo pacífico. O que o senhor via no acampamento? O dia que eu fui lá, os dias, estava aparecendo mais pentecostes, sabe? Pessoal sentado nas cadeiras lá, cantando o hino, essas coisas assim. Isso foi a visão que eu tive das vezes que eu fui. Ok. Vamos para o dia oito. O senhor disse aqui que ao chegar, por volta das 17 horas, ficou muito surpreso ao ver o acontecimento, só que a foto que nós vimos do senhor no ato é uma foto sorrindo. Não me pareceu nem um pouco surpreso. E você chegou, por volta de 17 horas, como o relator, e a cronologia dos atos no dia oito mostram para nós fatos que naquela altura a barbárie já comia solta, o terror já estava dado e a completa destruição dos três prédios da república. Quero perguntar, como testemunho ocular, presente ali no ato, qual foi o clima e qual era, naquele momento, a ação da polícia militar contra aqueles que estavam invadindo e depredando os prédios públicos? No momento que eu tirei a foto, deputado, foi logo que eu saí da rodoviária. Não foi chegando lá, não. Bem longe da manifestação. Quando eu cheguei lá, não tinha enfrentamento de polícia na região que eu passei, até o pé da rampa lá. Mas os prédios já estavam sendo invadidos, a polícia não estava ali tentando contê ninguém? Ninguém. O Supremo dava para ver lá no Supremo que tinha um cordão. O senhor viu algum policial ali naquela hora? Você estava na Praça dos Três Poderes, perto da rampa do Palácio? Não tinha. Nenhum policial? Não tinha. O senhor não viu nenhum policial naquele momento? Só ao longe, né? Ao longe. Então, entraram... Longe. Liberaram. Estavam longe. O senhor depois não viu em nenhum momento policial tentando impedir aquilo? Não observou a ação policial naquele momento? Quando eu voltei para o gramado, eu vi a polícia avançando. Eu já estava lá no gramado. E até aconteceu alguma cena, um maluco jogou uma pedra lá e as pessoas pegaram ele e entregaram lá para o policial, para o sargento. Isso já estava distante. Então, nesse momento que eu chego lá, que está coberto de pessoas dentro dos setores lá, dentro do ambiente, né? Pé da rampa e tal, não tinha polícia. Não tinha polícia. O senhor disse que voltou de carona. Sim. Você foi sozinho na carona ou tinha mais alguém? Tinha, era um casal. Um casal. E você, Joveci, se eu tenho algum informe ou essa carona, você conheceu lá na hora essa pessoa? Ela falou assim, ó, estamos indo embora. Como é que foi para você entrar nesse carro? Andando. Andando, eu conversando, falando sobre política. A pessoa me ofereceu carona. Fui de Uber e voltei carona. Estou indo embora. Aqui não deu mais. Era muito comum essa coisa. Não vai rolar o que a gente veio fazer aqui. Foi assim? Não, a gente foi embora quando o negócio já estava 18 horas. O senhor não tem conhecimento, nem suas empresas financiaram, nenhum processo de fuga de manifestantes ali, golpistas que tentaram fazer ali, né? Não teve nenhum processo do seu conhecimento? Você tem conhecimento que tinha uma operação para tirar as pessoas da esplanada? Não, não tinha conhecimento nenhum. Joveci, vou te fazer uma última pergunta sobre a relação com a sua empresa, inclusive. O senhor ou algum sócio ou algum funcionário da sua empresa tentou em algum momento coagir algum dos trabalhadores para votar no Bolsonaro nas eleições de 2022? Essa é uma questão que eu fico muito à vontade para falar sobre ela, deputado. A nossa empresa é uma empresa plural, em todos os sentidos. Ela dá liberdade total. Até porque não tem como ser diferente eu questionar ou controlar ou pedir para quem, nem receber na nossa empresa. Então, o senhor não tem conhecimento disso? Não há como que aconteceu na sua empresa? Não aconteceu. Ok, obrigado pelas perguntas, Joveci. Presidente, eu queria terminar meu tempo aqui, trazendo algumas questões para quem está nos escutando e para o próprio senhor Joveci, para a gente poder também colocar as coisas no seu devido lugar. A primeira, porque eu estive também presente na reunião com o ministro Alexandre de Moraes. E é preciso colocar a verdade sobre alguns fatos importantes e que aqui foram ditos. Inocente útil, inclusive de acordo com o senhor Alexandre de Moraes, não é inocente. Inocente útil é culpado também pelos crimes que aconteceram no dia 8. Pode ter níveis diferentes dos crimes. E aí o Código Penal vai falar, mas não eram inocentes. Quem cometeu crime e foi inocente útil, a palavra inocente não significa que não tem responsabilidade ou que não serão julgados ou que não cometeram crimes. Isso todos os deputados e deputadas que estavam presentes podem confirmar. Inocente útil também cometeu crime. Porque é crime. Mesmo não saber do crime. Não saber que está cometendo crime não é um salvo conduto. Não te exime da responsabilidade. Cometi um crime e eu não sabia que era crime. É crime. Poderá ser julgado e ter a punição. E aí a justiça fará. Mas inocente útil que estavam presente lá também serão julgados e se cometeram crime não são hoje, inclusive, declarados inocentes. Quero dizer também aqui, presidente e senhor, que é óbvio que manifestação, protesto é um direito consagrado na Constituição. Pedir fora governantes, políticos, presidentes, é um direito de todo cidadão. Protestar e ir para a rua contra políticas públicas, contra agendas políticas dos governos, inclusive, é um direito de todo cidadão. E para a rua, inclusive, manifestar contra práticas criminosas de empresários também. O que não é direito é pedir intervenção militar. Isso não é direito de manifestação. Isso é crime. E sabe por que é crime, senhor Juveci? Porque nós tivemos nesse país uma ditadura militar sanguinária que torturou as pessoas, que assassinou. E nós não convidamos, o senhor Juveci não está nessa CPI por ser um empresário que emprega mil pessoas. Não é o mérito da sua gestão, do seu empresariado e da sua forma de empreender que o senhor está aqui. O senhor está aqui, mais uma vez, porque foi um requerimento aprovado por unanimidade dessa casa dos membros. Ou seja, se alguém aqui descobriu isso hoje, então descobriu aí, mesmo eu que estou chegando atrasado já sabia isso antes. Então, ou seja, não é fato novo. E também porque pesa uma investigação sobre o senhor e sobre o seu sócio. Investigação não é condenação. Então, o nosso papel aqui não é condená-lo. É ouvi-lo para entender o que aconteceu de fato num fato específico que marcou um dia da nossa nação. Diante disso, e eu não vou me parecer repetitivo às outras perguntas, eu só queria, ao ouvir o esclarecimento do senhor, é possível o senhor dizer para nós, nesses grupos que o senhor foi colocado no WhatsApp, se existiam outros empresários no Distrito Federal? Não me recordo. Era um grupo que tem muita gente entrando por link, então não me recordo de empresários. Quais eram os assuntos principais desse grupo? Eu até falei mais cedo aqui, aqueles grupos que você entra por link, aí quando você vai ver no final do dia, tem 1.500 mensagens. E a gente não tem tempo de acompanhar, de ler isso, então é política, é vídeo, é um monte de coisa que não dá para acompanhar. Ok. Senhor Juveci, o senhor acompanhou, não estou dizendo que o senhor foi, mas o senhor acompanhou o que aconteceu no dia 12 de dezembro? Eu vi pela televisão. Vídeos, televisão, Instagram, na Polícia Federal, certo? Isso. É, eu vi e não preciso te falar, isso aí é incabível como aquele povo tentou invadir, eu não sei nem onde é aquela Polícia Federal, mas tentaram invadir uma instituição respeitada por nós, a nossa polícia. O senhor fez essa pergunta, e bom que o senhor acompanhou também pela imprensa, como todos nós presencialmente ou pela empresa, é porque o coronel Naime aqui disse que com base nas informações que se tem, tanto o dia 12 quanto o dia 8, teve o QG como um fator de planejamento dessas ações. Após o dia 12, com o ato que foi propriamente divulgado em grupos de WhatsApp, inclusive, o que seria o propósito do dia 8? O senhor já não tinha uma pré-noção do que poderia acontecer nesse 8 de janeiro? Não, porque a gente, na minha cabeça, aquilo ali era um fato isolado do que eu vinha acompanhando as visitas que eu fiz no QG, eu acho que aquilo era coisa mais direcionada para alguém do Índio, alguma coisa assim. Realmente eu não tenho noção, mas não ficou essa impressão comigo, não. Importante dizer que depois do dia 12, apareceu uma tentativa de uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília. Também vim falar. Então, assim, não é que não foi um fato isolado, houve um pré-planejamento. Mas para o dia 8, especificamente, que me chamou a atenção, é que o senhor acompanhou pela televisão, o ato começou por volta após o almoço, às 15 horas já estava praticamente a esplanada tomada e o senhor, por livre e espontânea vontade, mesmo sem orientação da sua família, o senhor decide ir à esplanada, certo? Naquele momento, já não tinha uma noção do que estava uma quebradeira no Distrito Federal e que o objetivo do dia 8 era questionar legitimamente um processo democrático no Brasil? Não, eu não acompanhei pela televisão. Quando eu fiquei sabendo e quando eu peguei o Uber, quando eu desci lá na rodoviária, eu não sabia de quebradeira. Em momento nenhum, quando eu recebi, recebi a marcha das pessoas descendo. E aí, bem mais tarde, eu peguei o Uber e fui, mas não fiquei sabendo. Eu só soube quando eu cheguei lá, que eu vi a destruição. Só no momento que eu cheguei lá. E quando você viu a destruição, você ficou mais quanto tempo? Devo ter ficado uma hora. O senhor consegue dizer para nós, nessa uma hora, já estava em dispersão das forças de segurança? No primeiro momento que eu cheguei, não tinha. Aí, mais para o final, quando eu estava indo embora, que a polícia foi tirando as pessoas de lá. Eu fiquei olhando de longe. Nesse momento que ele estava tirando de lá, mesmo o senhor de longe, o senhor consegue dizer qual era a orientação da polícia para a dispersão? Não consigo. Orientação... A gente estava de longe, não estava perto da polícia, né? Ok, GVC. Bem, acho que é importante só reforçar, sim, que a gente realmente participa de muitos grupos e, às vezes, seleciona alguns que a gente dá mais atenção ou não. Eu só queria reforçar, no teu da CPI, que todos os relatórios que a gente tem acesso, o dia 8 de janeiro foi de forma muito bem organizada em todos os grupos, seja Telegram, Discord, WhatsApp e no próprio QG, com a finalidade de provocar uma ação de inconstitucionalidade, de questionar um processo democrático. Me espanta, não estou acusando, mas estou me espantando os apagões que existem nesse momento do dia, que antecede o dia 8 e no dia 8. É que, mesmo com todas as informações que vinham ônibus para cá, com o objetivo de depender da Brasília, mesmo com todos os planejamentos dentro do próprio QG, que tinham como objetivo de questionar a Brasília, quando eu vejo uma foto, por exemplo, de alguém no dia 8, eu não consigo, desculpa, viu, senhor Joveci, desassociar que ele não estava ali para negar um processo democrático, para negar a eleição de um parlamento e que também não contribuiu de alguma forma para aquela ação sistêmica que foi uma quebradeira. Nós não estamos falando de apenas uma vidraça, de um ônibus que... Nós estamos falando de uma ação sistemática dos três poderes dessa nação, dessa casa. que isso é muito sensível e que qualquer ato que colaborou com o incentivo, com a organização e com o fomento a isso, gerou essa possibilidade. Então, acho que era bom rever onde nós estamos entrando ou financiando no sentido do que pode dar, porque, mesmo eu não participando de nenhum grupo, nós já sabíamos o objetivo desse dia 8. Não à toa que todos os órgãos do Distrito Federal foram avisados. Acho que é importante, e eu deixo para o senhor no processo de investigação que se siga, de que não achemos mais nada e colabore com a sua participação mais ativa nesse processo. E digo aos nossos colegas aqui que, para nós, sim, é importante descobrir quem financiou. O que foram dias longos naquele acampamento de pessoas que estavam maquinando de todas as formas... Isso não é palavra nossa, é palavra do coronel Naime, que veio aqui e fez o depoimento. Que o QG era um local de organização terrorista. A palavra não é minha, é dele, inclusive. E é isso que nós estamos buscando. E não é o princípio dessa casa fazer debate sobre alguém que foi ou não eleito, acusado ou não. Acho que é importante dizer, a deputada Paula não está aqui, que o presidente Lula foi inocentado nos seus processos pela mesma justiça que ela nega. E que nós precisamos tratar aqui, encerrando, presidente Chico, que ou a gente trata quem está no sistema prisional de forma igualitária no regime que existe do Código Penal, ou a gente vai separar aqueles que eu quero que estejam fora do presídio, que não possam ser julgados, ou aqueles que eu quero eternamente que sejam julgados. Porque, ora vem aqui dizendo que quem foi condenado tem que ser preso, não pode mais fazer nada da vida, outra hora aparece gente aqui dizendo que tem pessoas que tem que responder liberdade, que tem que devolver para suas casas. Não é assim que funciona o sistema do Código Penal brasileiro. Ou ele serve para todo mundo, ou ele serve, não serve para ninguém. O que nós estamos querendo aqui é que serve para todo mundo. E que todo mundo que cumpriu ou não a penalidade, que se foi inocentado ou que cumpriu essa penalidade e volte às ruas, ela tenha sua dignidade indiferente do seu concórdio ou não. É assim que a gente pensa o Estado Democrático Brasileiro e a figura de uma pessoa importante nesse cenário. Apoiar o Jair Bolsonaro? Eu voltei no presidente Lula quando muito novo, muito jovem, que ele não ganhou a eleição. Não lembro se foi uma ou duas que eu voltei e ele não ganhou. E, inclusive, no primeiro mandato dele, eu também votei no presidente Lula. Quando a presidente Dilma, que no meu conceito não foi boa presidente, que o Michel Temer ficou dois anos, eu gostei do modelo de gestão que Michel Temer fez. Em seguida, as ideias do Bolsonaro de condução, a proposta que ele apresentava, eu gostei bastante. O Bolsonaro, acho que todo mundo sabe aqui que o Bolsonaro perdeu muito voto pelas falas. É um presidente que, se ele não falasse ou falasse menos, ele talvez teria que ganhar a eleição. Mas ele tinha os atos corretos com as palavras erradas. Faltou se vender melhor. E, nesse período, a gente sentiu que o país ficou mais leve para carregar. Porque a gente carrega uma carga pesada como empresário. Como qualquer um que paga imposto. E eu senti que o país ficou mais leve, mais ágil. E eu acho que está na hora, na minha visão, não era para vir nem Lula nem Bolsonaro. Eu acho que era para vir uma novidade. Alguém que seja da oposição, da esquerda ou da direita, mas que viesse alguém mais jovem, mais leve, para conduzir o país. Essa é a minha humilde opinião. Tá certo, seu Jovenci. Obrigada. E só para fechar aqui, presidente. Só mais uma pergunta que eu queria, se possível também, que o senhor nos respondesse. Considerando que a sua empresa, ela está citada no inquérito, o senhor nos afirmou que ela é administrada pelo senhor e pelo seu sócio. Se possível, eu queria só que o senhor pudesse explicar melhor para nós, qual é o nível de relação que o senhor tem com o seu sócio. Seria importante o senhor falar para nós, relatar para a gente, qual é o nível. Vocês têm uma relação mais íntima? É uma relação extremamente comerciante?